Mais de 20 milhões de venezuelanos foram convocados a votar neste domingo nas questionadas eleições legislativas que buscam entregar o controle do parlamento ao presidente Nicolás Maduro. O governante Partido Socialista Unido da Venezuela busca a vitória perfeita com a conquista do único poder que, desde 2015, é controlado pela oposição liderada por Juan Guaidó. Os Estados Unidos são o principal aliado do opositor e lideram a pressão contra Maduro a partir de sanções econômicas, incluindo o embargo ao petróleo válido desde abril de 2019. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, qualificou a votação como farsa e fraude. Os Estados Unidos e a Organização dos Estados Americanos já anunciaram que não reconhecerão o resultado das eleições. Muitos dos locais de votação ficaram vazios ao longo do dia. Especialistas atribuem a alta abstenção à crise econômica na Venezuela. Guaidó, que é reconhecido como presidente venezuelano por cerca de 50 países, convocou seus seguidores a se absterem e ficarem em casa. Os grandes partidos da oposição já se abstiveram nas eleições presidenciais de 2018, que consideraram fraudulentas. Essa foi a justificativa para que Guaidó se proclamasse presidente interino.